Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Gidux. Muito obrigado por você estar assistindo ao Camarim Programa. Veja as entrevistas maravilhosas feitas para o ator e músico Marco Aurê. Certamente, entrevistas maravilhosas que você vai poder viajar construindo a sua paideia, a sua visão filosófica da arte, a sua visão sensível da arte. Você está no canal certo. Aqui são mais de 160 entrevistas e ainda temos mais entrevistas para postar para vocês. Vejam o programa, compartilhem, adicionem o canal e divulguem, porque esta é uma das maiores experiências com a arte no interior do estado do Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença e com a sua participação desse sonho maravilhoso que é o Camarim Programa do Marco Aurê. Muito obrigado.